Mas esse pessoal de sinal é engraçado, né? Acho que uma hora tu pede um dinheiro, ele vem te dar comida. Ninguém pediu comida. Comida passa no mercado, porra, na vendinha. Não, senhora bem, eu já participei de festa junina. Dezembro de 87, eu estava numa festa junina, subi nos pau de sebo, que tem vários. Aí comi ganjica, fiz as coisas. Aí tinha um homem, o Gelso, que era da barraca do... da rapadura, né? Aí tava o Gelso, fui pra trás da barraca dele, e falei, rapá, dura. Mãe. Duríssima. Mãe. Oi, oi. Ela também tá de caipira, né? Galinha caipira, né? Oi, graça. Oi, vaca. Menino, olha aqui, achei essa roupa, essas coisas, as coisas que minha tia Geraldo deixou pra trás, você acredita? Acredito, dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, ficou de velho, né? Tenta arrumação toda, o que tá acontecendo? Eu tô experimentando a roupa, enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já tô ajeitando as coisas já, adiantando. Ah, que bom que adiantaram todas as mesmas maquiadas, adiantaram e eu tô entrando no crime, né? Aqui! Falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer a melhor festa junina desse. Comunidade. Tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça, não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque você dá o beijo e você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigada. E você tá fazendo o que aqui? Parar? Posso saber? Vem comprar mensalidades, tá? Seus impostos e tributos. Não, não, mensalidade tá tudo em dia, eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sérgio Cadquê, né? Pabro preso. Agora, ó, não se empolga não, tá? Cadquê já foi solto, tem origem já. Tá maluca? O quê? Tá falando do seu irmão da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor, o Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é a dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o Moreira não funciona. Então tu vai de pra porra. Ah, aqui minha chubacona é pra tu, seu puto velho. Vai com Deus lá. Olha, Deus te proteja, Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano? Tira a dente? Ah, eu confundi, leva junto. Bora, vamos embora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai. Ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Esse teu menino é uma bomba, isso sim. A comunidade tá cheia de polícia por causa desse teu menino, tá? Melou todo o meu esquema. Não, que melou teu esquema é você mesmo. As coisas que tu come que tua coiaca vive coisada. Tu me respeita, graça. Porque isso tudo aqui é meu, tá? É tudo teu? É. A chubaca... Minha chubaca é tua? Essa não. Não é a dele. Não. Os peixinhos foram manufaturados e confeccionados por toda a minha família. É tua? A maçã do amor, a porra, é tua? Não. Quem tá pronto, porra? Alcacete! Alcacete! Ai, gente, que tristeza, né? Que pena. Olha o climão que ficou. Acabou com a nossa festa. Não, não acabou com a nossa festa, mano. Que eu não sou boba, tenho experiência. O que que tu tá falando? Vão, Santinho, querida. Que foi, sagrinha. Ai, já quebrinca comigo. Ai, cara, o coração vai com festa, né? Vão, Santinho, aqui, olha. Vão, Santinho, faça isso. Tá bom? Aqui. Mãe, como é que você conseguiu isso? Guardei aqui, ó, na dispensa. Graças à minha experiência de polícia e ladrão. Ué, mas o que é que isso tem a ver com salsichão? Que não importa se é polícia ou se é ladrão. Tem salsichão, vem pro chubacão. Aí tem um quilo e meio de carne. Onde é que tu tolou tudo isso? Boa, né? Isso aqui cabe muito mais, ô. Agora eu vou resolver quem que é. Quem que é essa menina? É a Kelly? Tu viu quem é, Luiz? Ah, tá? Deixa. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo. Você que mora por aqui? Eu moro, mas se quiser eu posso morar na tua casa, que eu achei tão excitante. Como? Achei de ser comida. Aham. Não. Ai, eu também fiquei envergonhado. Prazer. José Alexandre. Maria da Graça, o senhor Meneghel. Olha, faltou a sua saca, hein? Mas tem a fraga. Tem a faquita também com o negocinho aqui, ó. E tem a... Chubacão. Quem quer fão, 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 fão? Quem quer fão, 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 fão? Vão comer aqui na minha chubacão. Diz uma coisa. Sua filha, né? Sua cara. Linda. Ah, obrigada por me notar. Mas sabe o que é, moça? Tudo bem? É que a Bereza é um karma que persegue a minha família. Ah, eu tô percebendo. No caso dela, ele saiu correndo, né? Quanto de porno é esse aí? Meus porno. E que tanto de silicone é esse aí? Quanto de porno é esse aí? Quanto de porno é grossa, amor. Grossa não, tudo que ela tá sabendo da minha vida. Meu Deus, amor, essa vez é uma pergunta. Sabe o que é, Keisiane? É que a minha mãe tá trabalhando de costureira numa roja de calça. Agora tu acredita que ela não traz uma calça pra nós? Eu tô andando igual a Emília, querida, toda remendada. É a Emília com a cara da cuca? Pô, mãe, eu só queria uma calça, uma só. Eu queria fazer uma lace na minha chubaca, eu não posso. Porque um cabelo 100% natural é caríssimo pra você cuidar. Uma cola de lace é caríssimo pra você colar. Eu quero fazer o quê? Legal, engraçado. Legal que você tá trabalhando, né? Aham. Também tô. Que bom. Tô de home office. Ah, é? Só justinho que isso daqui é black jeans. E não é home office, você é home office. Quer um anti-side home aqui dentro? Nossa, não tô num dia legal mesmo hoje, viu? Falar, credo. O que é isso, mãe? Quanta caixa? Mãe, como é que você pagou isso? Chubacard. Nossa, olha um monte de cor, um de cada cor. Gente, isso aqui tá parecendo a bandeira gay, mãe. Sim, a minha chubaca é da diversidade. Ela gosta de várias cores. Algum problema? Ah, que ótimo, que não tem problemas. Até gosto. Até gosto. É ligar pra Marilene. Oi, Marilene. Tudo bom, filha? Olha aqui. Eu vou querer... Eu já assinei aqui na revistinha. Sete produtos. É de beleza. Tá. Tchau, tchau. Um beijo pra tua filha também, pra Gracie. Como é que eu vou pagar? No débito ou no crédito? Nunca late. Vai pra porra. Mãe, se a Marraia não ganhar esse campeonato, como é que você vai pagar isso, hein? Vai botar na conta? Na conta de Deus. Desde que chega o grande dia, pessoal! É o nosso campeonato Winter Bandoleiros Feminino! Uhul! Então vamos começar! Ô, 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 ô! Pera lá, pera lá, ô! Falta o Morro Campeão. O Morro do Adão. Ainda bem que tu chegou, velho, mas esse ano tu não leva não, tá? Porque a gente tem a melhor jogadora! Pera aí que a gente tem uma jogadora boa pra caramba ali, pará! Que abundância, hein? Tu, 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 pá! Fica tranquilo aí que essa bufunfa já é tua. É minha? Posso pegar da bufunfa? Pera aí, Marraia! Não tem o foco. Ô, Marraia, esquece isso, cara. Tá maluca? Lembra que eu tô mulher sonora, hein? Por favor, cavalo amarrado também tem sede, bro! Ai, as éguas também! Nossa, tudo bom? Eu me senti agora a... a Luísa Sonza, minha Chewbacca. A Luísa Sonza. Como? Modo Turbo. Nem começa a graça, tá? Isso aqui é o dono do outro morro. É o Adão. Tudo bom, Adão? Eu sou Eva? Não. Eu sou graça. Eu posso ver a serpente? Você quer cair de boca na minha maçã? Então vamos conversar, pessoal! A grande vencedora leva 20 mil pra casa! Eeeeeeee! Vamos, time. Vamos, time. É, time, olha aqui o meu pique, a chave dele é chubaca feroz, coloca-se. Nem precisa, porque o prêmio vai ser em dinheiro vivo. Então vamos começar, vamos começar. 5 e 6 e 7 e 8, 5 e 6 e 7 e 8, 5 e 6 e 7 e 8, é magia, magia. O povo tá chocado com tanta magia, magia, magia. Tá, negativo, querido. As meninas más chegarão. Mais não, né? Terríveis. Que palhaçada é essa, Michael? Pará, nós viemos para quebrar com todos os padrões, queira você ou não. Vamos, meninas. Bicha, economiza. Mãe, não, por favor, neste momento não. Não estraga meu momento, porque minha autoestima está lá no céu. É, daqui a pouco vai pro céu, vai morrer. Tá, 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 tá. Me dá um M, me dá um A, me dá um R, Me dá outro R, me dá um A. Ninguém tá te dando nada. Que amor, eles não estão gostando da minha coreografia? Olha a cara deles. É o nome de Deus, mas eu acho que você que não tá com visão, dá licença. Marraia! Me dá marraia! Tira, meu Deus! Peraí, peraí, vamos começar, pessoal, vamos começar o jogo. Vamos começar, vamos começar o jogo. Êêêê! Êêêê! Nananina, não. Ainda não é hora de começar. Estão marucos. Vai começar o campeonato sem a mascote do time? Êêêê! Gostosa! 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 O que é essa? Oi. Oi, tudo bom? Aqui. Essa aqui é minha filha. Desculpa, seu Adão. Seu Adão. Essa é minha filha. Ela não é feia assim. Na verdade, é filtro do Instagram. Essa aqui é a Violeta, nossa mascote do time, em homenagem ao animal típico aqui da nossa comunidade, o nosso querido, o roedor! Êêêê! Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Quero dar um depoimento aqui, até emocionado. Ah, Marraia. Que quando a gente recebeu a irmã em casa, bevezinha, a gente sentiu exatamente isso. Horror e dor. Ah, Marraia, a Marraia fala isso e me emociona. Eu vou só tirar aqui um instantinho, porque tá muito... Não! Não! Põe, põe, põe. Não dá pra não se assustar. Então, vamos começar, pessoal. Marraia! Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! Marraia! Marraia! Concentrou, concentrou. Todo mundo pronto? Valendo! Vai, Marraia! Vai, Marraia! Vai, Marraia! Vai, Marraia! Aqui, ó! Vai, Marraia! 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 Ah! 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 Eu sabia! Eu sabia que ia fazer! Oh, mãe! Tu não vai bater palma pra comemorar, não? Querido, estou batendo! É que eu bato na chubaca que é acústico!